Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais um registro. O último voo aqui é o Lujem Cuenca, o aerolave. Aporto novamente aqui, o aerolave com as 319. Estão preparados aqui para o aerolave. O aerolave já está toda carregada aí, ou seja, 99.5 kg. A gente está deputando uns 53.5 kg de peso mais 4.6 kg. O aerolave vai nos dar aí um peso de decolagem de 57.5 kg, ou seja, 57.500 kg. O nosso destino hoje é... O aerolave já está maior. O aerolave já está maior. Portíssimo daqui até lá. Aproximadamente aí, 70 milhas. Aproximadamente aí a gente vai vir para o aerolave. Tem, em . Tem um aerolave, né? É o aerolave, é o aerolave. Aqui, em . E vou encanar o aeroporto mariscal Lamar A gente tem um momento variando em 2.5 Um momento de 2.2 pontos variando Eu optei de decolar aqui da pista 0.5 Para aquela pista Vou fazer o procedimento Vou encanar o Charlie Aqui é a decolagem Vou interceptar aqui Meu R de 20 Meu R de Charlie no 5 hectare Continuar subindo até 12.000 E aí vou fazer uma forma para a direita A decolagem vai ser para lá, do outro lado Então a decolagem do outro lado Sobe até 12.000 Para a direita E continua subindo Para interceptar A decolagem O gradiente de subir daqui Aí em 4.4 a gente vai subir a 160 A gente vai subir a 160 A gente vai subir a 150 A gente vai subir a 150 A gente vai subir a 150 2 mil, vai dar 16 mil E é isso Poço de Charlie Echo Charlie Alpha Cidade de Catamayo Ele vai ser montando A UFR O vento de 280 Esse pariu entre 840 e 833 Então Aqui a gente tem um problema Aqui a gente tem um vento Proeminente Os pontos E esse elemento de pontos Utilizado Cata Maior É 27 Então a gente vai ter de seco No vento de caldo No vento de caldo Vento de caldo Já tem 5 Os pontos de 040 Ou seja, o vento de caldo Temperatura leve 25 graus E o estilado Tem a minha 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 E a minha 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 E a minha 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 Esse aqui é o aeroporto default Tá? De Cuenca Que vem aqui no X-Plane Com toda a cidade aí Em volta do aeroporto Não Vou dar uma Vou dar uma afastada aqui Pra vocês verem melhor Esse aqui é o aeroporto Aqui tá toda a cidade A cidade fica mais pra esse lado de cá Tá? É uma região Bastante cercada aí Por Né? Por montanhas De todos os lados, tá? Dentro da cabine Vou começar meu checklist aqui Vou começar meu checklist aqui Então vamos lá Cockpit preparation Então As escadas estão Desconectadas e afastadas Os motores Do Engine Masters Estão em ambos em off O Ignition Selector Tá em animal Landing Gear Tá na posição Down Com Triggerings Exterior Power Tá desconectado Baterias 1 e 2 Estão ligadas Exterior Power Tá desligado APU APU Firebutton Então APU E os motores Estão ok E APU Tá acionada Com a Bleach Da APU As portas estão todas Fechadas Os Avisos de atar os cintos De não fumar Estão acionados Beacon Light Vamos ligar Nessa Beacon Para o Pushback A gente vai Desligar O nosso Unskitch E vamos chamar o Pushback E As portas estão Fechadas Um O E Um Um Bombas de combustível estão todas ligadas Ignition selector Está na posição start a partir de agora Radios Ligar nossos stacks de radios Controle catamaiô, é o TAMI 1, 1, 2 e não solicita Deixa o baiki acionamento Imbérim Música 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 Estou conectado e o bypass está sendo inserido, release parking brake. Posso quiser tirar também os calços, se não ele não taxia. Estou começando o pushback, e você pode iniciar. Estou começando o pushback aqui. Estou partindo no motor número 2. O motor número 2 está girando, passando 18%. 21, 22, abriu combustível. O gt já está subindo. Pressão e temperatura de óleo subindo. O gt já está estabilizando. Entrou o gerador 2 na barra. Operação completa, sete parking brake. Desconecto em torno. Stand by. Parque brake está setado. Posso acionar o número 2. Número 1. O número 2 já está acionado. O gt já está acionado. 22% abriu combustível. Presão e temperatura de óleo. Pressão e temperatura de óleo. A passagem está subindo, 8 horas e o agitado Estão desconectados e o bypass pin está disponível, e o signo está na direita, vejo você a próxima vez, e tenha uma safe flight Girador 1 na barra Entskid Connected N1 normal, IGT normal, N2 normal, true flow normal 4580 kg de combustível Óleo, quantidade de pressão e temperatura normal Vibração dos motores normais Então os Engine Masters estão em ON O Antiskid está em ON After Start Ignition Selector Em normal APU Blade Tira Packs dos ar-condicionados In ON, Ground Spoiler Armado, Auto Brakes Auto Rudder Train 0.4 né 0.4 Flaps E APU Master em OFF Ajuste do altímetro As luzes de taxi estão acionadas Vamos fazer os testes Vamos fazer os testes aqui Combustível balanceado nas asas E com 4500 E APU Está ligada mas já está desligando O ar-condicionado O ar-condicionado está em automático Portas estão todos fechadas Pressão dos pneus Pressão dos pneus e temperatura dos Freesberg Mais Flight Controls Full Up Full Down Full Left Full Right Right Central Ruther Right Left Central Right Central Complete Torre Katamayo É o TAMI 1-1-1-1-2-1-1 Está pronto para o taxi Vai taxi até o ponto de espera da 0.5 Aqui Takeoff Normal Release Parking Brakes Bota um pouco de motor Vamos lá. 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 Minimum. Minimus. Vamos lá. 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 400 300 200 100 50, 40, 30, 20 30, 30, 30, 30 30, 30 30 30 31 32 32 33 caramba 7 7 aqui caramba sim ver onde eu vou parar cara, esse 757 aí me ferrou até o que eu vou falar muito baixo ó Não dá pra taxiar, se eu quiser eu vou bater ninho. Tem que ser, tem que dar uma volta aqui. Com muito cuidado, vamos lá. Então vamos lá, landing light já está off, nose lights off, ground spoiler está retraído. Flaps, vamos recolher os flaps aqui. A PU já está ligada. Ah, os freios, wheels, esquentaram bastante, a gente vai ligar os fãs. E vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar os freios aqui. A gente vai precisar dar uma volta. Tá? Vamos vir até aqui. E aí, a gente vai entrar pelo outro pátio porque aqui está impossível. Então vamos lá. 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 Olha as montanhas muito próximas mesmo do aeroporto Vamos ver a aproximação ai que eu fiz o visual Beleza, vamos lá É aqui ó Livrou a pista Por isso que eu gosto do Airbus 319, é um avião muito versátil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora aqui A gente vai ter que dar uma improvisada também Porque não tem Como eu parar no gate Então O que eu vou fazer vai ser Parar meio de lado aqui ó Tomando cuidado aqui Pra não Com a ponta da minha asa Ó Com bastante cuidado aqui devagar E ficar de olhando a ponta das asas Aqui tá bom Aqui tá bom Parking brake tá setado Motores desligados Bomes de combustível desligadas Bomes de combustível desligadas Taxi lights off Vamos lá Vamos ver se tem esse serviço de solo aqui Não tem Não tem Não tem Olha aí Sempre cabe né Os patos De um jeito aí O pato lotado hoje Tem uma Se é 37800 Aqui Tem até um 757 Aqui Tá obstruindo totalmente a taxiway Vocês viram que não tinha como eu taxiar E 1737 300 Ou 700 Não sei Aqui tá Esse aqui é o aeroporto Cidade de Catamayo Cercado aí por Montanha por todos os lados Primeira vez que eu pouso aqui nesse aeroporto A aproximação aqui tem que ser totalmente visual A aproximação aqui tem que ser totalmente visual Como vocês viram aí Dá uma olhadinha nos mapas Dá uma olhadinha no mapa aqui Ó então a gente veio daqui né É É de Cuenca Na aerovia Então aqui em cima Fizemos uma Uma órbita Ingressamos aqui ó Na espera Aqui a gente chegou mais ou menos a Dezessete mil Dezessete mil se eu não me engano Desci pra doze Aí fiz esse afastamento aqui ó Descendo pra oito mil Aqui Até aqui mais ou menos pra seis mil E depois Desce até o mínimo né Que é o cinco mil e quinhentos mais ou menos Seguindo o rio aqui ó Segue o rio E faz a curva final De aproximação aqui pra pista 05 né Acho que é 05 Pista 7 Tá 07 A pista aqui tem 1.800 metros Com 30 metros de largura Então Cercado por montanhas né Então Quer dizer Pouso aí que exige Condições VFR pra ser executado Só verificando aqui Eu esqueci de parar os cronômetros né Mas assim Parar agora aqui Esse voo deve dar mais ou menos uns 45 minutos Como vocês viram aí E Fio Combustível né Então queimou aí 1.470 Quilos A gente ainda chegou aqui Com 3.080 Quilos De combustível Tá bom É isso Mais um voo Feito com Sucesso Aqui na jornada Do Equador Um aeroporto novo Aeronave já bem conhecida aí Uma boa performance de Decolagem e pouso E É isso aí Fui